Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ. Aí família, do interior de São Paulo aqui pro Rio de Janeiro, são são realizados, caso anotado, vem na vibe com nós, tá ligado. Associação com anotão. Você sabe que meu rap aqui é poesia, só alguém pode vir com o papo de sofria, que antes é fria e que agora sofria. Agora sofria, só que cê veio do interior, mesmo lugar que eu não proceder. A única diferença é que eu colo na batalha em outro estado, mas não tem outro sofria, rima clichê. Ó, cê tá louco, então vê se anota, eu tô no meu estado, fia, eu tô no RJ. Cê tá perdendo, aqui pode crer, cê vem aqui, meu marido, cê me deu pra vocês. Engraçado, agora, isso que é engraçado, cê sabe que eu falo, mas tu não é meu amigo. Cê tá no pé agora, falando do interior, quer pagar o papo RJ, agora eu pago, é que não ativo. Sem maldade, você sabe que o rap é quebrar minha humildade. Eu não pago o pau, o rap é direito, eu não pago o pau, isso daqui é preconceito. Não é preconceito, meu mano, só que você fala, essa escrita paga é grito. Porque chegando em São Paulo, ele vai falar, eu colegui em São Paulo, RJ é só inimigo. Nada a ver, olha que rima véia, você quer respeito dela, mas não respeita a plateia. Tia, tem argumento, se o MC fosse sozinho, mas não tinha o movimento. Não tinha o movimento, mas respeito a plateia, esse é meu improvisado. A única diferença é que eu respeito de verdade, só que é de coração e eu respeito esse estado. Então cê também pagou, Paula, eu entendi sim, o jogo dela vai querer jogar vocês contra mim. Só que eu entendi, só que vai piadinha, ao de MCR, mas mata sozinha. E a tremata de sozinha, só que o botão de mal vai chegar e ser moral. Porque o problema é parta, é que é batalha de sangue, não é jogar você contra a plateia, não leva pro pessoal. Caralho, eu vi mais mão pro alto pra um e mais barulho pro outro, aí você não pode ver. Quem vota pra um, não vota pra outro, é a última vez, aí, não me façam contar. Barulho, irmão, brodo, barulho, papi! Barulho, irmão, brodo, bro, Sofia! Sofia, zero! Me situando essa cultura, toda hora essa cultura grita IPER! IPER! Me situando essa cultura, como onde a ditadura grita IPER! IPER! Tudo bem, ele veio de São Paulo, cê sabe que eu não entendo agora a dia, a Corrinha. Só que eu também primpia outros padrinhos, vou pagando os de bicho, uma aqui não faz bem falta Apoesia. Atacando meu estado com argumento alternativo Vou atacar o MC em seu estado alternativo Eu tô entendendo o seu argumentativo É porque seu estado na rima é vegetativo Não é vegetativo, aqui rindo, mano É o único jeito de manter a minha calma O que eu rindo não é vegetativo Porque quando eu tô com o Mark, eu falo da minha alma Só fala do estado e não ganha com competência Só uma pergunta, está doendo a consciência? Fia, vem com argumento de verdade Ataca o MC, não a localidade Não é a localidade, só que independente do estado Você tem que ter moral, você tem um pedido instrumental Você sabe, eu falo a verdade O bagulho aqui, vem, eu lembro o comentário Não tem que ter moral, tem que fazer aqui direito Não tem que ter moral, só tem que ter respeito Porque a verdade vai rimar em casa Respeito não se conquista Se sai de casa Só que agora você que tá se compreendendo Mas ideia, você tá falando que não tem que ter moral Mas tava puxando o grito, tava muito confeito na pateia Nada a ver A diferença entre moral e respeito Explico você Porque você até tá rimando Mas você tem moral, não tem respeito Porque você que é forçando Não é forçando Se eu tenho meu conceito, mano, eu posso garantir a disciplina Porque isso eu conquistei o meu conceito E minha moral, eu te garanto Foi com disciplina e com muita rima A mesma coisa eu fiz A diferença é que eu não joguei de ninguém na cara E falei que eu fui feliz Eu entendi qual que é a falha A primeira da RJ que me fez Que eu tenho meu conceito amorçadora de batalha Barulho para quem gostou mais da rima da Sofia Barulho para o pop Barulho para o pop Barulho para a Sofia Barulho para o terceiro round Quem terminou a promessa Encerrada cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? Sorte Encerrada cultural Batalha do tanque O que vocês querem ver? Sorte Você vai perder Meu reto é necessário Para a forma que eu vivo um real Não prezo só o salário Só que a minha vida é itinerária Imagina sua filha falando com você Sofia do modária Do modária Só que agora, mano, primeiramente Respeita a minha família Também não faço isso Aqui por falar O seu primeiro, mano Pelo menos eu aprendi nessa brilha Aprendeu, aprendeu O que você aprende Eu já faço Cadê aquele papo De que é sangue Não abraço Você vai perder Por ter imato do ponte Hoje você abraça Só que você abraça a morte Eu até abraço a morte Só que mano Isso é rap Eu sou mina É resistência Se eu abraço a morte É por todas as meninas Que estão aqui Com o Mike Só pra ela é resistência Na verdade É a rima Que vem da minha vida É pra mulher É pra homem Eu abraço Quem precisa Vai lá de alma Só Meu rap é fácil Porque todo ser humano Tem que ter um abraço E aí Esse é um abraço Só que agora Dino A mão Não se é contradice Nessa ideia E não Você não Não se é nada Não se é nada Esquida De que não Não se é Para de falar De contradição E vem com o papo Que é reto Perdeu a ideologia Seu papo Ele é diverto Eu falei De abraço Pra pessoas erradas Igual você Na rima Abraço Se é errada Se não Abraço Se é errada Na verdade Eu faço isso Com a cabeça Porque eu sei Qual é da vida Não é porque eu escrevo E também Tomei os abraços Eu faço essa E meu mano Essa prazo É pra minha vida Barulho foi de verdade Papo reto Com todo respeito Barulho pra batalha Na continuidade Barulho pra quem gostou mais Da rima da Sofia Barulho para o papi Barulho para o papi Barulho pra Sofia Papi classificado para a próxima Barulho pra Queridos Beleza